Bom dia! A paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Primeiro os Coríntios, capítulo 16, verso 13, diz assim, Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Mas, aqui o apóstolo Paulo nos ensina alguns princípios, ou nos mostra alguns princípios importantes para a nossa vida. Ele nos ensina que devemos estar alertas, vivemos em um mundo onde vigiar é imprescindível, onde estar atento a tudo que acontece à nossa volta é de fundamental importância. Para que não sejamos pegos despercebidos, que possamos ser pessoas atentas, vigilantes. Às vezes, muitas coisas acontecem em nossa vida porque estávamos distraídas. No entanto, o apóstolo Paulo aqui diz, fiquem alertas. Quando nós estamos atentos, quando nós ficamos alertas, nós nos precavemos de muitas situações difíceis em nossa vida. Assim, nós vamos crescendo, nós vamos evitando que situações perigosas aconteçam conosco e com os nossos familiares. Observe bem as coisas, analise. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos chama a atenção é para permanecer firme na fé. Um grande problema que nós temos no nosso estilo de vida é que nós começamos muitas coisas, mas nós não permanecemos. Há uma dificuldade muito grande de permanecer. E o apóstolo Paulo ensina e nos instrui a permanecermos firme na fé. Quantas pessoas começam até bem, mas desistem. Só a permanência faz com que nós venhamos prosseguir, avançar. Por isso, não importa o que aconteça na sua vida. Não importa o que está acontecendo na sua vida ou o que aconteceu. Tenha em mente e grave nas tábuas do seu coração a importância de permanecer firme na fé. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis e cruéis. No entanto, o apóstolo Paulo também diz que nós precisamos mostrar coragem. Às vezes, quando nós mostramos o medo, somos atacados. Até mesmo pelo inimigo das nossas almas. Nós precisamos ter coragem. Como o Senhor Jesus, como o Senhor Deus falou com Josué. Seja corajoso. Muitas coisas deixamos de fazer por conta do medo. A coragem é essencial na vida de qualquer pessoa. Por isso, eu digo a você que me ouve. Tenha coragem. Seja corajoso. Seja corajosa. Não temas. Seja forte. Porque a força é a força que nos ajude a dar passos mais longos. É a força que nos ajuda a chegar em lugares aonde com fraqueza jamais chegaríamos. Por isso, seja forte. Tenha coragem. Tenha coragem. E seja forte. Seja alerta. Permaneça firme na fé. Mostre coragem. E seja forte. Eu quero orar por você. Senhor Deus. Ah, Senhor. Diante da Tua Palavra. Queremos que o Senhor, nesse instante, nos ajude. Eu oro por esta pessoa para que haja despertamento. Eu oro por esta pessoa para que ela permaneça firme na fé. Eu oro por esta pessoa para que ela tenha coragem e para que ela seja forte. Elementos essenciais na vida de qualquer pessoa, ó Deus. Não importa o que tenha acontecido com a vida desta pessoa. O Senhor é poderoso para, em meio ao caos da nossa vida, em meio à circunstância cruel, o Senhor manifestar a Tua glória e o Teu poder. Eu abençoo esta vida com esta oração, ó Deus. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida desta pessoa que me ouve, que participa desta oração. Meu Deus, entra com providência no ser desta pessoa, no cerne desta pessoa, de maneira que o desânimo bate em retirada, o cansaço, a fadiga. Meu Deus, eu repreendo esse pensamento de desistir da fé. Meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo avivamento e despertamento espiritual. Porque, com esses elementos, esta pessoa se tornará mais do que vencedora. Como um pastor, eu oro por esta pessoa. Eu abençoo esta vida. Eu abençoo a casa, os planos, os projetos. Mas esta oração é específica. Ó Deus, eu faço para que ela permaneça firme na fé. Que as circunstâncias difíceis que esta pessoa está vivendo não abalhe a sua fé. Pelo contrário, que esta pessoa cresça na graça, na fé e no conhecimento. De maneira que isso fará com que ela vencerá, ó Deus, toda circunstância. E sairá do outro lado, mais do que vencedora, mais forte, mais sábia, mais inteligente e mais grata e grato a ti. Eu abençoo esta pessoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Compartilhe esta mensagem e abençoe outras vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.